Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pedal muito bacana, o meu drive transparente. Opa, está transparente demais, deixa eu chacoalhar que ele aparece. Ah, agora sim, esse é o drive da MyK Custom, uma boutique de pedais daqui do Rio Grande do Sul, que está surpreendendo o mercado, vamos conferir. O que são pedais de boutique? Pedais de boutique são basicamente pedais exclusivos e possuem sons e efeitos muito específicos. Possuem características originais que você encomenda a um técnico ou alguma empresa especializada. E o detalhe, são feitos à mão. Os componentes usados são de alta qualidade e em alguns casos são componentes raros. Os pedais da MyK Custom são cópias ou réplicas? Uma expressão que o Ricardo MyK costuma usar é Não é possível reinventar a roda. Os pedais MyK Custom não são cópias ou réplicas. Eles são o resultado de anos de pesquisa e trabalho, sempre objetivando um som quente analógico e de personalidade forte. Vamos ao drive. O que é o drive? Vamos aos controles. O drive é um pedal True Bypass. Temos o controle de volume, de tone, de drive e uma chave, duas posições, onde eu seleciono entre dois estágios, soft clipping e hard clipping. O controle de volume é bem equilibrado, porque exatamente no meio ele mixa o som clean, pedal desligado, com o som do pedal em funcionamento, com o pedal ligado. Vamos ver. Esse é o meu som clean. Vou tirar o drive e ligar o pedal para a gente ter uma melhor noção. Ele é um pedal bem clean mesmo. É bem transparente. Deixa eu fazer um som. Vamos botar um pouquinho de drive agora. Tá esquentando. Lembrando que eu estou na posição soft clipping da chave, duas posições. Um pouquinho mais. 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 É isso aí. Deixa eu voltar aqui. O controle de tone atenua e ressalta as frequências médio-agudas. Deixa eu zerar ele. Responde muito bem. O drive possui dois estágios selecionáveis por essa chave. No estágio 1, o sistema foi projetado para atuar de forma soft clipping. Ou seja, tem mais saída com menos achatamento da onda, fazendo com que o sinal seja mais limpo. Eu vou colocar um gráfico na tela. Olha o gráfico aí. O sinal clean, que é o som limpo, é o de cor azul. O soft clipping, de cor rosa. É um sinal levemente achatado. No estágio 2, ele atua como hard clipping, achatando mais a onda, ocorrendo assim uma pequena redução no volume de saída e consequentemente um nível de distorção bem maior, o que torna o som mais sujo. Olha o gráfico de novo. O hard clipping é um sinal achatado, representado no gráfico pela cor vermelha. Observe como o sinal de entrada, a onda azul, é cortada bruscamente. É isso que gera a saturação, que gera o drive. O sinal de entrada bruscamente. Até a próxima. E aí